É tudo de bom fazer a festa com alegria Aniversário do Bonanza, aqui tem mais economia Olha o soja só, é R$ 3,59 Leite em pó camponesa integral R$ 2,39 Leite condensado moça R$ 2,69 Açúcar cristal primavera R$ 1,59 Língua de sogra, balão todo e tão bom Aniversário do Bonanza, é tudo de bom R$ 1,59